Oi, gente! Como é que vocês estão, hein? Como é que tá aí na casa de vocês? Vocês estão brincando bastante? Ó, nessa aula a gente vai fazer a brincadeira do bate-não-jolo, tá bom? Essa musiquinha é a música poluônica que a gente tem. A gente vai usar uma bolinha, tá? Pode ser qualquer bolinha que você tem em casa. Pega uma bolinha e vamos fazer essa brincadeirinha com a gente, tá? Vamos lá, então? Um, dois, três, e... Bate o jolo nula Pega uma tiroca pra fazer a linha Onde foi para a minha costão Onde foi para a narizinha Viu, gente? Brinca com o maninho, tá? Você pode jogar um pro outro, ó A tia ainda tá aprendendo, ó Um, dois, três, e... Pode ser com qualquer música, hein? O que a bolinha faz? A bolinha marca o ritmo da música A pulsação Vamos fazer mais uma vez pra vocês verem, então? Um, dois, três, e... Bate o jolo nulilão Pega uma tiroca pra fazer a linha Onde foi para a minha costão Onde foi para a narizinha Viu que fácil? Pronto? Fez a brincadeirinha com todo mundo? Se divertiu bastante? Ó, se não tiver bolinha Dá pra fazer com os sons do corpo também, entendeu? Ó, bate o jolo nulilão Pega uma tiroca pra fazer Pate, viu? Dá pra fazer com percussão Dá pra fazer batendo o pé Com a bolinha Com a maninha Com a maninha Tá bom? Não esquece de lavar a mão E fique em casa, tá? Tchau!